Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha produção de enfeites de estima para o Natal. Está, sim, simplesmente fantástica, uma fofura. Espero que vocês estejam preparados para essa produção linda. E aqui eu separei uma unidade de cada modelinho para poder compartilhar com vocês. E aqui do lado, gente, olha isso. Olha esse mar de enfeites de estima, que coisa mais linda. E posso dizer para vocês que nem estão todos os enfeites aqui, tá bom? Mas vamos dar um foco especial aqui que eu deixei separadinho para poder compartilhar com vocês, para vocês conseguirem ver com mais detalhes. Mas antes de começar esse vídeo, já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também deixar um comentário. E se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo para ajudar aqui a criadora de conteúdo, eu agradeço muito, 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 porque isso ajuda bastante. Então vamos lá para o vídeo em especial. Já peço desculpa para vocês se o celular fica mexendo um pouquinho, porque eu estou gravando hoje sem o tripé, para conseguir mostrar para vocês um pouco mais de perto com detalhes os enfeites. E eu tremo um pouco com o celular na mão. Então já venho aqui antecipadamente pedir desculpa por isso para vocês, mas acredito que o vídeo vai valer a pena, porque tem vários modelos legais aqui para vocês poderem se inspirar. E já deixo aqui, gente, se vocês quiserem aprender o passo a passo de como que eu fiz cada modelinho, deixe aqui nos comentários que eu posso voltar e compartilhar tudo com vocês. Eu tive uma ideia bem legal, vou compartilhar aqui para ver se vocês gostam da ideia. E se vocês gostarem, já me avisa aí que eu posso fazer e gravar para vocês. Cada modelinho desses aqui, como eu fiz em produção, eu fiz todos utilizando moldes de silicone. Porém, eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui, vocês não têm moldes de silicone com vários modelos, uma variedade legal aí. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer esses modelinhos aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu posso tentar fazer eles à mão e compartilhar com vocês para vocês terem aí mais variedade e opções para vender para os clientes de vocês. Então, já deixe aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia, que eu posso gravar para vocês um passo a passo aí, tudo manual, que eu sei que vocês gostam e aí eu compartilho com vocês. Mas vamos parar de enrolação e vamos diretamente para o vídeo. Vou começar mostrando para vocês esse Papai Noel aqui. Ele é um Papai Noel de ladinho e ele está segurando um presente. Gente, olha a riqueza de detalhes desse Papai Noel, que coisa mais linda. Então, aqui ele tem uma barbinha. Gente, esse corpinho de ladinho com essa perninha levantada é simplesmente o charme. Aí, aqui a sobrancelha, o olhinho. O legal desse molde que eu tenho, que eu até compartilhei com vocês compras de molde de silicone que eu fiz no David Machado para fazer essa produção de Natal, é que assim, gente, já sai tudo pronto da cavidade. Aqui, a única coisa que eu precisei fazer de diferente, aqui foi a sobrancelha. O resto já sai tudo em molde. Então, isso antecipa muito a nossa produção e ajuda bastante. E, gente, olha como é tudo perfeitinho, as marcações. Olha essa barba toda marcada. Lindo, lindo, lindo. Então, esse é o primeiro modelinho que eu fiz, que é um Papai Noel básico, né? Um Papai Noel aqui segurando um presentinho. E aqui, eu pintei, tá? Com tinta dourada. Então, eu tirei essa parte branco aqui. E aí, eu pintei de dourado. Então, ficou assim o primeiro modelo. Esse segundo modelo aqui, eu não tenho nem o que dizer para vocês. Eu vou pegar aqui para poder compartilhar mais de partinho. Esse daqui, ainda não coloquei o ferrinho, mas porque eu queria gravar logo para vocês. E ele está até molhado ainda, porque eu acabei de finalizar e já quis gravar para compartilhar com vocês. Porque estava ansiosa para mostrar essa produção de Natal. E eu posso dizer para vocês que esse daqui é um dos meus preferidos. Porque assim, gente, ficou uma graça. Ficou muito fofo. Olha isso aqui. Olha esse Papai Noel nessa espreguiçadeira. Gente, olha os detalhes. O Papai Noel na espreguiçadeira, gente, de boa. Com óculos de sol. Esse coqueiro deu todo um charme. Esse coqueiro não tinha molde de coqueiro. Então, eu fiz o coqueiro manual. Então, para acrescentar e agregar aqui. E eu acho que deu todo um charme. O que vocês acham? Comentam aí para mim. Gente, esses pezinhos aqui ganham o meu coração, tá? Vou falar para vocês que esses pezinhos de fora aqui, eles ficam simplesmente maravilhosos. E olha isso, gente. A barriguinha do Papai Noel. Ai, sem condições. Esse daqui é um dos meus preferidos. Ele está aqui no meu top 1, por enquanto. Porque ficou muito charmoso. Aí, aqui, como terceira opção, gente. A gente tem essa lareira. Acho que é assim que fala, né? O que eu fiz aqui? Eu utilizei essa parte do corpinho. Se vocês observarem, é o mesmo corpinho desse Papai Noel aqui. Só que aqui eu utilizei só a metade dele, né? Então, eu utilizei só essa parte. E inverti. E utilizei ele aqui na chaminé. Como se o Papai Noel estivesse entrando dentro da chaminé para entregar o presente. Então, eu achei que ficou bem criativo. Eu vou colocar aqui a mão atrás para vocês conseguirem... Para mostrar com mais foco para vocês, né? Com detalhes. Então, aqui o que eu fiz? Eu tirei do molde. Depois, eu passei o giz pastel aqui para deixar ele mais escurecido. Como se estivesse envelhecido. Coloquei aqui essa meinha. Aqui um presentinho. E aqui o foguinho. Então, gente. Aqui é uma questão de detalhes. Se vocês olharem, é um enfeite super simples. Mas que com a riqueza de detalhes, ele fica simplesmente encantador. Gente, isso aqui, as pessoas vão ficar simplesmente pirando. Agora, vem aqui o meu top 2. Esse daqui. Eu vou até tirar. Porque ele está meio escondidinho aqui. Eu vou tirar para conseguir mostrar para vocês. Olha isso. Olha essa fofura. Ai, gente. Desculpa. Olha. Aqui eu arranquei um corinho do meu dedo. E está feio. Eu sei que está feio. Mas como essa é a mão que eu consigo mostrar para vocês. Vai ficar isso aqui aparecendo. Já peço desculpa para vocês. Mas olha, foquem no aplique. Foquem no enfeite de chima. E não no meu dedo feio que está ali. Então, aqui o que eu fiz, gente. Olha esse Papai Noel enterrado. Esse chinelinho aqui do lado. A coisa mais linda. E aqui ainda tem um guarda-sol. Olha a barriguinha dele. Como se ele realmente estivesse tampado ali. E aí, aqui eu deixei ele mais levantadinho. Para aparecer mesmo a cabecinha no enfeite de chima. Então, quando vocês, quando as clientes forem utilizar ele. A cabeça do Papai Noel vai ficar aparente ali. Porque se eu fizesse ele muito deitadinho. Eu achei que não ia ficar legal. Então, eu fiz dessa forma. E esse daqui 100% está no meu top 2. Porque eu achei que ele ficou muito perfeito, gente. Esse daqui ficou lindo, 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 lindo. Então, vamos para o terceiro modelinho. Que é o... Acho que já é mais do que o terceiro. A gente já está no quinto modelo. Aqui é o Papai Noel segurando uma prancha. Então, eu fiz ele em pezinho. Esses aqui, ó. É o mesmo corpinho que eu utilizei nesse. É o mesmo pezinho desse. É o mesmo corpinho que eu utilizei aqui. A única diferença é que aqui eu coloquei ele na espreguiçadeira. Aqui eu utilizei o guarda-sol. E aqui eu coloquei a prancha. Ele segurando a prancha. Aqui eu utilizei o mesmo sapatinho também. Apenas com as cores diferentes. E se vocês repararem, é tudo a mesma base. A única diferença é que aqui eu deixei ela da mesma forma como vem no molde. Aqui eu dei uma achatadinha nessa parte. Nesse calombinho que tem aqui em cima. Para conseguir encaixar os pezinhos aqui. E nessa parte aqui eu abaixei bem. Para conseguir fazer essa divisão, né? De mar, da onda aqui com essa parte da areia. Então, gente. É tudo adaptável, entendeu? Com uma só base eu consigo fazer vários modelos. Com um só molde eu consigo fazer vários modelos. Isso que é o interessante. E assim, aqui eu fiz três opções com o mesmo molde, digamos assim, né? Mas aqui as opções são imensas, imensas, imensas. É que eu decidi fazer essas opções aqui. Porque eu queria ter um número X de opções para colocar no meu catálogo de Natal. E como o Papai Noel eu já tinha bastante, eu optei em não fazer mais. Então, por isso que eu restringi a esses modelos de Papai Noel. Que ainda tem um ali atrás que eu vou mostrar para vocês. Então, de Papai Noel mesmo, eu tenho esse modelo. Esses cinco modelinhos aqui da frente que eu mostrei para vocês. Esse daqui da chaminé que não aparece o rostinho do Papai Noel. Mas que dá a entender que é o Papai Noel aqui descendo na chaminé. E eu tenho esse sexto modelinho aqui, ó. Que é o rostinho do Papai Noel nesse carrinho. Eu esqueci o nome desse carrinho aqui agora, gente. Me perdoem. Mas olha que coisa mais linda. Então, esse daqui também ficou super charmoso. É apenas o rostinho. E o mesmo rostinho que eu utilizei aqui, eu utilizei aqui, ó. Eu mudei apenas o olhinho. E aqui, eu utilizei o mesmo bigodinho que vem nesse molde. Eu utilizei para fazer esse bigodinho aqui. Tá vendo? Esse daqui eu utilizei um bigodinho menorzinho. Aqui eu nem utilizei bigode. E aqui eu utilizei o mesmo bigode desse daqui. E olha a riqueza de detalhes, gente. Vou virar aqui para vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como vocês conseguem fazer esse carrinho aqui de forma manual. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, caso vocês queiram aprender aí como que eu fiz. Porque esse daqui em específico já tem aqui no canal que eu compartilhei com vocês. Se eu não me engano, foi ano passado ou ano retrasado. Mostrando passo a passo feito sem molde, tá? Então, se vocês quiserem aprender, já tem vídeo aqui no canal desse modelo. Então, gente. Foram esses seis modelos que eu fiz aqui relacionado, digamos assim, a Papai Noel. E aí eu tenho um modelinho aqui de Mamãe Noel. Por que que eu fiz apenas um modelo de Mamãe Noel? Porque eu tenho as bonecas. Então, eu achei que ia ficar, assim, um pouco perdido. Então, eu decidi fazer só um modelo de Mamãe Noel. E focar também em fazer as bonequinhas decoradas, que também ficaria legal. Então, esse da Mamãe Noel, eu decidi fazer ela segurando o Grinch. Como eu mostrei pra vocês no vídeo dos moldes do David Machado, ele deu pra gente esse molde do Grinch pequenininho, né? Veio de brinde pra quem comprasse lá até tal data. Não me recordo bem qual data que era, você ganhava esse molde aqui. E olha como ele ficou delicado, como que ficou legal na mãozinha das bonecas. Então, esse é o modelo que eu tenho de Mamãe Noel. Aí, agora, a gente vai para... Eu vou mostrar aqui primeiro esses que são mais detalhes também. Eu tenho aqui árvore de Natal. Então, a árvore de Natal aqui, eu decidi fazer ela com pó de flocagem nas beiradinhas. E fazer com o presente. Ficou bem delicadinha essa árvore de Natal. Pra quem gosta de algo mais simples, não gosta de algo tão elaborado. Então, também tem essa opção. E também decidi fazer mais dois modelinhos simples. Que é esse daqui de Feliz Natal com o gorrinho no verde. E esse daqui que é apenas eu inverti as cores. Que é essa parte aqui da base do fundo é verde. E o gorrinho é vermelho. Então, eu decidi fazer esses aqui. É simplesinho também. Mais levinho. Porque tem pessoas que não gostam de algo tão elaborado em cima do shima. Gosta de algo mais delicadinho. Então, a gente também tem essa opção pra atender todos os públicos que compram com a gente. E agora, vamos lá para as bonecas. Que assim, tem todo o meu coração. Vocês vão reparar que nas bonecas eu utilizei a mesma base. Ó, eu utilizei esse mesmo fundo que eu usei pra fazer esse daqui. Eu utilizei aqui nas bonecas. A diferença é que em vez de colocar o gorrinho como eu coloquei naquele dali. Eu coloquei as bonequinhas em cima. E aí, eu variei a cor de cabelo, né? O tonzinho de pele e também a cor dos olhos. Mas, se vocês repararem, o formato do rosto é o mesmo. A boquinha, o nariz. Elas estão na mesma posição, né? Com os bracinhos cruzados aqui em cima. O que muda mesmo é apenas o cabelo, o tom de pele e também a cor dos olhos da bonequinha. Porque dessa forma a gente consegue representar aí, não todo mundo, né? Mas, pelo menos, a gente consegue atender uma quantidade de pessoas maiores aí. Eu ainda quero fazer algumas variações. Por exemplo, eu não fiz nenhuma bonequinha com cabelo ruivo. Vocês vão ver que tem poucos modelos ainda loirinhas. Então, eu quero fazer mais variações, mas utilizando a mesma base. Mas aí, por enquanto, esses são os modelos que eu vou colocar no catálogo. Pra ver, né? Qual que vai sair mais. Aí, qual for o tipo que for saindo mais, eu vou fazendo mais daquele modelo. Então, já mostrei ali o primeiro modelinho pra vocês. Aí, esse modelinho aqui já é com o tonzinho de pele moreno claro. E aqui com o cabelo liso, né? Com essa franjinha, o cabelinho curto. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, aqui a gente já tem um tonzinho de pele um pouco mais escuro, ó. Se vocês verem. Aqui tem uma bem branquinha. Aqui já tem ela mais moreninha. E aqui já tem mais, pra um tom mais negro, né? A bonequinha mais moreninha ainda. E, gente, olha esse cabelinho. Não, esse cabelinho aqui ficou um charme. Eu vou colocar aqui a mão atrás. Ai! Opa! Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar a mão aqui atrás. Pra vocês conseguirem ver os detalhes. Que coisa mais maravilhosa. Olha isso, gente. Olha esse cabelinho. Ficou um charme. Aí, aqui a gente tem o cabelinho marrom, né? Morena, com os olhos azuis. Olha esse laço, gente. Todo trabalhado no glitter dourado. Olha que coisa mais linda. E aí, aqui, por último, a gente tem esse modelinho aqui. Que ela é loirinha dos olhos verdes. Lindo também. Aí, aqui atrás, o que muda é que a base de trás é vermelha ao invés de verde. Então, vocês vão ver que, tipo assim, tem a mesma característica. É igualzinho o verdinho. Só muda que aqui o tom da parte de trás é vermelho. Olha isso. Olha que fofura. Aí, tem esse modelo. Tem esse modelinho aqui que eu fiz ela mais afro, né? Olha que coisa mais rica em detalhes, gente. Que coisa mais linda. Aí, essa daqui eu já fiz com o gorrinho de Papai Noel, né? De Mamãe Noel. Pra representar também. Então, olha que coisa mais linda. Aqui eu fiz um cabelinho mais simples. Aí, tem mais uma loirinha. Olha que coisa mais linda. Aí, aquela loirinha eu fiz com os olhos verdes. Essa loirinha eu já fiz com os olhos azuis. Aí, eu também quero fazer uma variação, né? Tipo, o mesmo modelo. O mesmo cabelinho. Só que com os olhos castanhos. Também pra, como eu falei pra vocês, atender aí. Eu não consigo, né? Atender todos os tons de pele. Todas as cores de olhos. Pra cada tipo de pessoa diferente. Mas, a maior quantidade que a gente conseguir atender aí é legal. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. É que eu também já fiz com o cabelinho preto. De olhos castanhos. E aqui, gente, o último modelinho que eu tenho é esse daqui dela sentadinha em cima da plaquinha de Feliz Natal. Que também foi uma variação aí que eu gostei bastante. Olha que coisa mais linda. Então, é isso, gente. Essa foi a minha coleção de Natal de enfeite de shima. Eu ainda estou em produção da coleção de Natal de enfeite de tereré. Que é um pouco diferente, né? Por exemplo, esse modelinho aqui, eu não consigo fazer no enfeite de tereré do jeito que está aqui. Eu preciso, né? Modificar ele um pouco. Porque o enfeite de tereré, a gente vê ele dessa forma. Ele não tem uma base. Então, tudo que eu preciso fazer, eu preciso colar, né? Eu preciso grudar. Então, eu estou fazendo variações desse daqui. Por exemplo, esse eu consigo fazer inteiro. Porque a base dele, a parte de trás, é retinha. Então, eu consigo fazer dessa forma. Esse Papai Noel aqui, eu também consigo fazer. Esse eu consigo fazer. Agora, por exemplo, esse da prancha, eu preciso fazer aqui na parte de trás. Uma base pra poder colar ele. Ao invés de colocar o chinelinho dessa forma, eu coloco grudado nessa base também. Então, eu consigo fazer os mesmos modelos basicamente, só que com algumas variações. Então, quando os enfeites de tereré estiverem prontos também, porque vão ter alguns modelinhos diferentes, eu também venho aqui compartilhar com vocês pra vocês verem aí, terem mais inspirações. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, se vocês quiserem que eu grave pra vocês, mostrando aí o passo a passo de algum desses que vocês gostou, fazendo de forma manual, já deixa aqui nos comentários que eu posso vir compartilhar com vocês. porque eu sei que muitas pessoas não têm os moldes e pra vocês aí agregarem também na coleção de Natal de vocês, tá bom? E agora, gente, eu vou só dar uma passada rápida. Eu vou até virar a minha luz aqui pra ficar um pouco melhor pra vocês conseguirem ver da quantidade e nem tá tudo aqui, tá? Então, olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Aí, aqui nessa produção, eu também fiz as plaquinhas, tá vendo? Ó, eu amo chimarrão, tomo um mate, logo existo, bom dia, boa tarde, hora de pipoca com... hora de mate com pipoca, eu sou do sul, hora do Chima. Aí, aqui também tem algumas variações, ó, esse daqui, muito amor envolvido, esse daqui, eu mais chimarrão igual amor. E aí, gente, olha que coisa mais linda. Aí, tem esse daqui também, ó, chimarrão faz bem. Então, aqui tá um pouco da minha produção, tá aqui desfalcado agora, né? Porque eu tirei um pouco das bonequinhas pra mostrar pra vocês. E como eu falei, esse daqui, eu terminei hoje, esse daqui também. Então, eles estão ali secando mais um pouco pra poder vir, é de fato, aqui pra onde já estão todos sequinhos. Então, eu só peguei um de cada mesmo pra conseguir gravar e compartilhar com vocês. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E me ajuda compartilhando aí esse vídeo pra outras pessoas. Eu faço isso aqui de coração mesmo, pra ajudar vocês. Então, se vocês gostam do vídeo, é importante que vocês deixem o like. Agora, tem aqui uma nova função do YouTube, que é o Hypar. Então, se vocês puderem também me auxiliar aí, hypando o vídeo, pra que alcance mais pessoas. Eu agradeço de coração. Então, é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!